Olá a todos, boa noite a todos que estão se conectando por aqui. Enquanto eu coloco aqui o meu celular para carregar, que no final do dia até o celular está cansado, vamos nos preparando para a nossa aula de conversação de hoje com o Eduardo Classen. Opa, soltou aqui. Eduardo, que é um ativador e para quem nunca participou desse quadro, que são as aulas de conversação com ativadores, os ativadores são os meus alunos, dos meus programas, na verdade, dos meus programas. No caso, o Eduardo é do meu programa de perfeccionement, que é o programa mais avançado do idioma e ele é um ativador, portanto, porque ele aprende e aprendeu e aprende a ativar o idioma e não apenas aprender francês visando entender, só decorar, entender regras, verbos, etc. Mas ele é o ativador. Cadê o Eduardo, né? Que eu estou apresentando ele, mas eu queria mesmo que ele se apresentasse. E esses encontros que a gente faz são... Eu tenho feito três lives por dia. Então, se você está entrando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Bienvenue. E saiba que tem muitos quadros diferentes. Alguns momentos, algumas das lives são de conteúdo de francês ou de organização dos estudos. Algumas são o que é febre, aqueles há em que vocês interagem comigo, treinam francês, etc. E agora a gente tem este quadro aqui das aulas de conversação. Não estou vendo ainda o Eduardo. Será que o Eduardo esqueceu? E já vou avisando. Ah, aqui apareceu. Edu Classen. Já apareceu por aqui. Eduardo, estou vendo aqui. Eu tentei te chamar que o seu Instagram está desatualizado. Eu preciso que você saia. Eu vou esperando aqui. Eu vou falando de outras coisas importantes com o pessoal. E você precisa atualizar o seu aplicativo antes de pedir para entrar. Porque aqui nem me permite te chamar para você ter uma ideia. Então, para que dê certo, você sai da live, vai na App Store. Não sei se o seu celular é iPhone ou se é Android. Mas você vai naquela lojinha de aplicativos, escreve Instagram e aí vai aparecer lá Atualizar. E aí vai dar para você atualizar. Qualquer coisa. Já vou acalmando o Eduardo antes que aconteça. Qualquer coisa a gente remarca. Mas vai dar certo. Vai lá que vai dar certo. Décor? Então, eu vou esperar você. Enquanto estou esperando o Eduardo. Minha gente, vamos aproveitar as oportunidades que aparecem. Eu poderia ficar aqui falando, meu Deus, agora vou ter que esperar o Eduardo. E na verdade, eu não me importo de verdade. Porque isso cria uma oportunidade de eu te ouvir. Pessoa que está por aqui. Sim, Eduardo, tem que ser pelo celular. Tá? Pode ser. Acho que é isso. É porque você está com ele aberto no computador. Tem que ser pelo celular. Live. Que eu saiba, não dá para fazer no computador. Só dá para fazer no celular mesmo. Então, deve ser isso. Aí você pode apoiar o seu celular em alguma coisa. Numa parede, num livro, numa xícara. Gambiarras. Enquanto o Eduardo vai ajustando. E aí ele vai me falar. Eu vou deixar os comentários abertos. E eu vou fazer o seguinte. Gabi e Guima. Está pedindo para entrar. Gabriela Guimarães Rodrigues. Vamos chamar a Gabi. Enquanto o Eduardo não entra. Eu vou ouvindo alguém participando aqui. Me contando. Hoje a gente já fez uma live. Em que a gente falou sobre a melhor rotina. Em que a gente falou sobre a melhor rotina de estudos. Salve, Gabi. Alô, alô. Gabi, tu é lá? Está aqui, Gabi? Oi, Gabi. Só virar a sua câmera para você. Olá. Salve, como vai? Estou? Bem, merci. Merci. Eu vou. Muito bem. Gabi, como que eu posso te ajudar? Me conte. Você já está aprendendo francês? Já fala francês? Qual que é a sua história? Qual que é a sua história? Sim, eu sou activatriz. Ah, tu és activatriz. Excelente, excelente, Gabi. Com uma pequena bebe? Você tem uma pequena bebe? Sim. Oh, como se chama essa pequena bebe? Beatriz. Beatriz. Excelente, excelente. J'habite ao Canadá. Oui? Oui. Oui. Très bien. E quanto tempo você está aprendendo ao Canadá? Enquanto 10 meses. 10 meses, d'accord. E quando você chegou ao Canadá, você já parlai francês ou não? Não. Três, 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 pouco. Três, três, pouco? Oui. D'accord, d'accord. E Gabi, como é a sua aventura como activatriz? Como é que se passa? C'est muito difícil porque eu tenho dois filhos. Sim. Tu és de quel grupo, Gabi? Então, tê 14. De lá 14, d'accord. E tu as feito jusqu'à quel module? Modul 10. Tê tem que o module 10? Para a organização, para governar o governo do Canadá. Oui. Auxí. E o francês d'ici, c'est um pouco diferente? Mas a estrutura da língua, Gabi, é a mesma? A estrutura da língua, é exatamente a mesma. E tem que vocabulário e um pouco de prononcerias um pouco diferentes? o que é tão importante para você, é se você fez o seu curso de conversação ou não sim você sabe quantos cursos você fez? eu sei quantos cursos e não é problema Gabi o Eduardo está pronto eu te agradeço muito e eu quero terminar o programa então me manda uma mensagem para eu poder continuar essa conversa com você eu estou vendo que você está no perrengue eu tenho filhos, sei como é d'accord? au revoir, bisous, merci que massa ter recebido a Gabi agora vamos com o Edu que hoje é a aula dele que bom o Edu que deu certo, já consegui te chamar agora é só você atender, e aí para quem nunca participou de uma dessas aulas coucou coucou bonsoir, bonsoir Elisa bonsoir Eduardo uma questão uma questão você tem um fone? você tem um fone? oui, eu sou eu des écouteurs des écouteurs des écouteurs des écouteurs des écouteurs pour mes oreilles ici você me écoute? oui oui ah, pardon j'ai meto dans le ordinateur j'ai oublié de mettre j'ai oublié de mettre ok, c'est prêt alors voilà c'est beaucoup mieux beaucoup mieux merci beaucoup Eduard bienvenue merci alors on commence e olha pessoal eu esqueci de terminar de explicar mas é assim quando a gente faz uma aula de conversação eu fecho a hora de comentários pelo menos até o final da aula e aqui o Eduardo eu já sei quem é o Eduardo sei que ele tem um nível mais avançado de vocês e é uma oportunidade pra vocês eu já tirei aqui os comentários no final eu ponho de volta é uma oportunidade pra vocês ouvirem o francês falado e verem como você você ver como você é capaz de falar daqui a um tempo basta que você tenha um método ativo que te coloque em movimento rumo ao domínio da língua francesa e aí vamos conhecer a história do Eduardo e é isso em francês eu vou pontuando aqui algumas coisas com vocês em português em português onde vai Eduardo Eduardo você pode te apresentar s'il te plaît oi bomsoir a todos e a todas Meu nome é Eduardo Clasenbach, eu sou brasileiro, eu habite em Florianópolis, Santa Catarina. Eu sou marido com outra ativadora, Juliana, da turma T18, é a última? Eu sou marido em Florianópolis, nós temos um pequeno filho, Olivia, ela é 5 anos, ela é 6 anos em julho e Laura, que é 11 anos e Ferreira, um ano, até o mês. Então, ao invés de dizer Ferreira, o melhor é que você me diz aura ou ela vai ter 5 anos e ela vai ter 1 ano. É a melhor forma de falar de l'âge. Obrigado, eu sou ingénieur, eu trabalho com os projetos, projetos elétricos e telecomunicación. E porquê a você aprende o francês? Você me l'a contado, mas os colegas vão descobrir. Sim, em verdade, essa é a segunda vez que eu aprendi o francês. Eu aprendi o francês durante 2 ou 3 anos, eu não me lembro. Eu aprendi o francês durante 2 ou 3 anos, eu aprendi o francês. Mas a mulher fazia com você com você na época? Sim, sim, nós fazíamos juntos. Nós fazíamos juntos desde o início, desde o primeiro, desde o início. Mas ela arrumou até o início. E eu tentei. Eu tentei. Eu tentei. Eu tentei. Eu tentei de continuar. Mas eu tive que... Eu tentei. Eu tentei. Eu tentei. Eu tentei. Mas durante todo o tempo que nós mantivemos, nós mantivemos o contato com o francês, principalmente na internet, para ler textos, para ouvir a radio, é isso. E agora nós retornamos para o curso, porque nós temos o projeto de viver a Europa para 2023. Em 2023? E em que país você vai me reabitar? Em Luxemburgo. Luxemburgo, que é um pequeno país. Sim, porque eu... Eu imagino que a gente não sabe nem qual é o país. Vou até pôr nos comentários. Quem aqui pode contar a verdade? Quem aqui sabe onde é Luxemburgo? Põe aqui. Se você não sabe, coloca não sei. Se você sabe, coloca sei. Vamos descobrir porquê que Eduardo foi resolver o que vai morar no Luxemburgo. Porquê que Luxemburgo? Luxemburgo, é um pequeno, pequeno país com apenas menos de 700 mil habitantes. É mais pequeno que a cidade de Luxemburgo. Sim, sim, muito pequeno. Entre a França, a Alemanha e a Belém. Mas eu sou descendente de Luxemburgo. E, na verdade, nós estamos criando os estudos. Você teve a CITOYANETE. Nós tivemos a CITOYANETE. E a CITOYANETE luxemburgo. Nós temos esse projeto para viver essa experiência, de viver em outro país ou em outro país para viver em outro país para ter contato com outras culturas minha filha, Juliane pensa também para fazer seu doctoral em educação ela trabalha em educação? sim ela é maitrise em educação ela vai ela vai ela quer ela quer ela quer ela quer ela quer fazer seu doctoral para continuar suas estudios e lá a a universidade de doctoral em educação d'accord wow porque um país de 700 mil habitantes que tem uma universidade wow é muito específico e é interessante porque é um todo pequeno país é um é um prince luxemburgois não? ele tem uma família royale sim ele diz que é o único país do mundo que é um grande duchê um grande ducate sim mas é um reino é um reino é um reino é um reino d'accord mas é um reino que se chama que se chama grand duc como é que a gente pode dizer 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 como é que o pronome de chamamento la manière de la votre votre realtesse oui votre realtesse votre realtesse réelle como ele s'appelle exactement comment ele s'appelle bonne question je vais m'oublier de ces moments je vais m'oublier parce que je trouve ça très intéressant beaucoup d'étudiants de mon cours qui sont du sud du pays ont la nationalité luxembourgeoise ce qui est très curieux parce que pourquoi autant de luxembourgeois sont venus dans le sud du Brésil et quand tu sais tu connaisses cette histoire olha lá galera senta que lá vem histoire para descobrir a história do Luxembourgo e qual é a relação com o Brasil on y va oui parce que houve il y a 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 dans le 18e sécle on peut dire qu'il y a une grande migration de luxembourgoise pour le Brésil de luxembourgeois on prononce avec un j luxembourgeois vers le Brésil ah oui et ta famille c'est à cette époque qu'ils sont venus principalement pour deux liés à Santa Catarina ici près de Florianopolis à São Pedro de Alcântara et aussi pour Minas Gerais pour pour causa à cause à cause à cause de la minération parce que le Luxembourg c'est un pays très fort en la minération l'entreprise ArcelorMittal que c'est la plus grande entreprise de minération du monde c'est luxembourgoise waouh dans un pays tellement petit la plus grande puissance dans la minération est luxembourgeoise très intéressant oui aujourd'hui sont à soi réserve leurs réserves leurs réserves leurs réserves de fer sont sont finies jusqu'à 1960 je pense que c'est ça depuis 1960 c'est dans le passé depuis 1960 oui oui mais enfin on 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 pensons on pensons que notre 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 descendance être allemand nous avons Nós descobrimos... Nós descobrimos... Nós descobrimos, é muito bem. Nós descobrimos que, na verdade, nós somos descendentes também de luxemburgois. 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 Provavelmente, nós somos descendentes alemãs também. E como você descobriu isso? Como você descobriu? Porque eu tenho um... Um cousin... Um cousin? Um cousin? C'est bem, um cousin? Não, um filho. Ah, uma cousine. Uma cousine, perdão. Que seu marido estava fazendo. E estava fazendo... E estava fazendo o procés... De... De... De citóiãs. De citóiãs luxemburgois. E ela disse a ela... Para fazer... Le... 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 Recherche. Recherche. De fazer a recherche por parte de sua família. E ela descobriu que... Que ela tinha... Que ela... 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 De... La... Citóiãnité. Citóiãnité. E ela disse... Para todos os cousins... Essa possibilidade. Porque... Parce que... À 10 anos... Il y a 10 anos? Il y a 10 anos... Luxembourg... Appreuver... Appreuver... A loi... Pour faciliter... L'acquisition... De citóiãnité... Pour os descendentes... De... De... De sons... Immigrants... Des sécles... 18... Et l'intérêt... C'est pour ça... Que... 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 Il faut... Il faut seulement... Que a pessoa... Que a pessoa... Comprova... 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 Que... Que... Étre... Descendant... D'un luxembourgois... Mais... Não... É que... Il... Il tinha que estar vivo... Depois de 1900... Devait être vivant... En 1900... Devait être vivant... En 1900... Que c'est notre cas... Notre... Oui, c'est notre cas... Tataravó... Entre... Arrière-arrière-grand-mère... 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 Et c'est ça... C'est l'histoire de la citoyenneté luxembourgeoise... C'est intéressant... J'ai beaucoup d'étudiants... Tous mes étudiants qui ont à voir avec la culture... Avec la nationalité luxembourgeoise... Ils sont tous de Florianopolis... Oui, oui... Il y a... Il y a... Parce qu'ici... C'est la plus grande communauté... De ces descendants... Il y a un estimatif... Qu'il y a un tour... De 20 000 personnes... Qui ont à voir le droit... Et entre les 20 000 personnes... Je pense... Que plus de 10... Sont mes élèves... Donc c'est une grande proportion... C'est une grande proportion... Je suis contente... De pouvoir aider... Les descendants de luxembourgeois... A obtenir leur citoyenneté... Et leur droit... D'habiter même au Luxembourg... Tu es déjà allé au Luxembourg ? Oui... J'ai déjà allé... Pour faire les papiers... Et quelles ont été tes impressions... Sur le pays ? J'aimais beaucoup le pays... C'est un pays... Très organisé... Les gens... Sont... Je pense... Je pense qu'ils sont sympathiques... Sont sympas... Sont... Sont... Sont éducados... Oui... Bien élevés... Ils sont bien élevés... Bien élevés... Et c'est... C'est un pays... Très bel... Avec... Avec... Beaucoup de... De naturel... De... Bellezesse... De beauté naturel... Beauté naturel... Beauté naturel... Beauté naturel... Alors ce qui est intéressant... C'est que dans une population de 700 000 habitants... On parle plusieurs langues... Si je ne me trompe pas... On parle français... Allemand... Et luxembourgeois... C'est ça ? Et luxembourgeois... Et luxembourgeois... Et luxembourgeois... Oui... Ça ressemble à l'allemand... Ou ça ressemble au français... Ou c'est différent de tout ? C'est... Vous prendre le français... L'allemand... Mélanger... 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 Avec... Un petit épice... De... 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 De flamenco... Belge... De flamand belge... Et... Ça c'est le luxembourgeois... C'est un... Je n'arrive pas à imaginer... Un peu... Un peu... Je n'arrive pas à imaginer ce que c'est... Je pense... Édouard... Donc... Mais... 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 Vous savoir que... J'ai tout un peu sur... Sur... La luxembourgoise... Et... En vrai... La luxembourgoise... C'est... C'est... C'est plus... C'est plus un... Un dialecte... Qu'un... Qu'un... Qui vraiment en langue... D'accord... Et... Parce que... Il y a... L'étude formelle du luxembourgeois... Et... Ça commence seulement... Dans le... Derrière... Dernier siècle... Quatre-vingt ans... Dernier siècle... Dernier siècle... D'accord... Et... Est-ce que tu... Après... C'est seulement... La transmission orale... Orale... De la langue... Et... Je pense que c'est... Un peu comme... Le... 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 Le dialecte... Entre... Espagne et France... Le... Le basque... Le basque... Il y a beaucoup... Tu sais qu'en France... En réalité... Il y a beaucoup de dialectes... Il y a le patois... Par exemple... C'est un dialecte du sud de la France... Il y a beaucoup de dialectes en France... Mais les gens ne savent pas... Parce que normalement... Les dialectes... Ils sont vivants entre les gens les plus âgés... Dans les petits villages... Donc... Pas dans les grandes capitales... Pas dans les grandes villes... Normalement... C'est dans les petits villages... Entre les gens... Plus âgés... Les jeunes ont souvent oublié... On ne parle plus... Cette langue... Ces dialectes... Mais je me souviens... Que quand on allait... Passer le 14 juillet... En France... Dans un village... Où habitait... La marraine de ma mère... Ce village s'appelle... Saint-Parloir... C'est un tout petit village... Je me souviens... Que les gens parlaient... Un dialecte... Le patois... Et que je ne comprenais pas... Et c'était très bizarre... De penser... Ah... Il parle une langue... Que je ne comprends pas... Mais... Voilà... C'est intéressant... Très intéressant... Et... En Luxembourg... Presque la moitié... Un peu plus de la moitié... Oui... Un peu plus de la moitié... Un peu plus... Un peu plus... Un peu plus de la moitié... Qui sont nés à Luxembourg... La majorité... Les autres sont toutes... Extrangers... Il y a... Donc... Donc... Presque... Presque la moitié... De la population... C'est étrangère... Alors probablement... Et seulement... Et je pense que... Et je pense que... Il y a un statist... Qui dit que... Seulement... 20 ou 30%... De la population... Qui parle de luxembourgoise... Les langues... Les langues plus parlées... C'est le français... Probablement... La facilité... De... Prendre la nationalité luxembourgeoise... A été due... Justement... Pour ça... Pour un manque de population... Dans le pays... Et... Un essai d'ouverture... das fronteiras para as pessoas que podem ter a nacionalidade e que vão poder trabalhar no país, construir o país. Eu imagino que isso deve ter a ver com isso. E o Luxembourg, você sabe me dizer se o Luxembourg faz parte da União Europeia? Eu não me lembro, mas eu acho que sim. Sim, sim. Sim, é o cor financeiro de Europa. É um país muito rico. Sim, muito rico. É o mais grande renda per capita de Europa. Renda per capita. Sim, é o mais alto salário mínimo de Europa. É 2.200 2.200 euros. Mas, na verdade, é o país mais é o país mais cher. Mais que a Suisse? Eu não sei exatamente. Eu penso que é o 2º ou o 1º. Eles são pareis, o custo de vida. É muito mais Principalmente, a habitação. A habitação na cidade, uma chambre, uma chambre simples, é 800 euros. Para mim, um apartamento de duas chambres, é... Isso deve ser 1 500 euros. É, 2 000 euros. É muito caro. Três caro. Mas há muitas oportunidades de trabalho. Est-ce que as filhas começaram a aprender o francês ou não? Pardon? Est-ce que as filhas, as filhas, Beatriz e Olivia, Olivia, elas começaram a aprender o francês ou não? Não, não ainda. Ah, sim. Sim, eu lhe apresento as filhas, as músicas, os desenhos. Os desenhos. Os desenhos animais. Sim, os desenhos animais. com o... em francês. Mas ela não tem muita paciência. Ela não tem muita paciência. Ela não tem paciência. Ela não tem muita paciência. que minha mãe envoia a Théo e que me ajuda muito. E eu acho que isso pode ajudar. Eu vou lhe prendre. uma segunda. Sim, obrigada. Sim, obrigada. Então, tem um... tem um... que se chama Popi. E isso é de 1 a 3 anos. Então, é realmente para os todos os. O que é bem, Eduardo, é que é um... você é um... que são imagens que os filhos amam com pequenas histórias muito curtas. Porque um filho, não tem paciência de ouvir uma longa história. Mas de 1 a 3 anos, isso vai. E isso pode ser bem para a filha que tem 5 anos também. Porque talvez ela não tem paciência para ouvir uma longa história em francês. Mas uma história que tem uma frase por página, isso pode ajudar. E... Quando nós estamos na Europa, a última vez, eu achatava um livro de... Qualquer livro? De la... Comment se chama? C'est un lapin. Un lapin? C'est un lapin. Un lapin. Un lapin, je ne me souviens pas. Non. Je... J'ai oublié. J'ai oublié. Mais... Mais... que... que... Je... Je lis pour elle. C'est... Non, c'est... Non, Nicolas, c'est d'autres. Simon. Non, Nicolas, c'est un autre. Le Simon. Le Simon. 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 Oui, oui, oui. Je vois que c'est... Simon. Simon. D'accord. D'accord. Elle aime le Simon. Et il y a aussi celle-là, ce magazine-là. Ça, c'est pour de 2 à 5 ans. Mes premières belles histoires. Donc, là, c'est un peu plus complexe. Ce sont des histoires un peu plus longues. Et... Donc, un peu plus longues, pas beaucoup. Mais ce qui est intéressant... Mais on peut acheter dans Internet. Oui, tu peux... Et tu peux... Oui, et tu peux faire un abonnement. Tu sais ce que c'est un abonnement? Oui, oui. Tu peux faire un abonnement, ils envoient au Brésil. Donc, par exemple, Théo, tous les mois, reçoit un magazine. Alors, c'est bien, parce que ça crée un rituel. Olha que massa. Ok, on va parler rapidement en portugais. Eu falo pra vocês criarem rituais enquanto adultos, né? E aqui eu tô falando pra você que fazerem isso com seus filhos. E prestem atenção nessa história que vai ajudar vocês. Donc, crée un rituel, tu sais, c'est un peu magique. Tout d'un coup, un magazine apparaît à la maison. Et alors... Oui, parce que elle aime les courriels. Quand les courriels viennent, ils arrivent, les encomendas. Les livraisons. Les livraisons. Je pense que vraiment, c'est une expérience très intéressante pour elle, pour cette expectative. Tous les mois, pour recevoir... Recevoir. Et c'est quelque chose pour elle. Oui, oui, son nom dans les tagettes. Exactement, sur l'étiquette. Alors, pour Théo, c'est ce que nous faisons. C'est une des choses que nous faisons. Et alors, par exemple, quand je lui raconte les histoires, dans Poppy, il y a toujours les histoires du petit ours brun qui est un personnage très connu des enfants. Et c'est très simple avec des images. C'est juste une page. Et alors, par exemple, pour Théo, c'est le petit ours brun. Et ici, c'est un autre personnage, c'est Lily. Donc, les Marcel, ce sont les prénoms en français, déjà, donc, ils commencent à connecter, ça peut t'aider avec tes enfants. Oui, merci, merci beaucoup. De rien, de rien. Qu'est-ce qu'elles aiment faire, tes filles, surtout la plus grande, Olivia, qu'est-ce qu'elles aiment faire? Ah, elle est très imaginative. Elle joue beaucoup avec ses brinquedos. Avec ses jouets. Avec ses jouets. Avec ses jouets. Avec ses jouets. Elle aime faire des cabanes de 10 ans. Elle aime aussi, maintenant, jouer avec Laura. Comme une poupée vivante. Une poupée vivante. c'est comme une poupée vivante. Mais elle aime beaucoup jouer avec Laura. C'est... Ah, excellent. Très belle, c'est très belle. Est-ce que tu parles français avec ta femme ou non? Oui, oui, un peu. Je pense que nous devons parler plus. Plus. Mais comment... Comment... Elle était un peu travada. Bloquée? Elle était un peu bloquée? Bloquée parce qu'elle a passé un peu de temps sans contact avec le français. Mais aujourd'hui, comme elle est activatrice aussi, j'étude avec elle pour l'aider et pour... Réviser. Réviser et résuminer le contenu de la matière. Excellent. C'est très bien. C'est très bien. Nous faisons l'exercice ensemble. C'est bon. Excellent, Eduardo. Excellent. Et en ce moment, tu travailles de manière presencial ou non? Non, non. Je suis en... Teletravaille. 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 Un teletravaille. Ok. Super, super, Eduardo. Galera, vamos lá. Eu vou abrir aqui os comentários novamente. Agora a gente descobriu a história do Luxemburgo. A gente descobriu um monte de coisa aqui. Por que tem tanto luxemburguês no Brasil? Na verdade, ninguém deve achar que tem só eu, porque toda hora aparece. Cada turma tem pelo menos um aluno que fala eu consegui a nacionalidade do Luxemburgo. E aliás, se alguém aqui está assistindo essa live e mora no sul do Brasil, pensem nisso. Pode ser que vocês sejam luxemburgueses sem nem saber disso. Mas merci beaucoup, Eduardo. Mas malheureusement, o processo se ferme. Ah, se ferme. Não, não. On vai, se é possível, avoir a citoyenneté luxemburgoa, mas maintenant só por as cidades paternellas. Só por paternellas. Paternellas? Uau! Bizarro. É, c'est, c'est, mon père, le père de mon père, le père de mon père, c'est ça. D'accord. Jusqu'à, elle avait un fenêtre dans, dans les, dans ces dix ans, un fenêtre pour, 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 pour l'ascendance, pour l'ascendance maternelle. Et c'est, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de citoyens nouveaux. Des nouveaux citoyens? Parce que je, des nouveaux citoyens, parce que si, si non fosse pour ça, si ce n'était pas ça, si ce n'était pas ça, je ne, je ne, je ne, pour avoir la nationalité luxembourgoise. Parce que ma, ma nationalité, mon procès, c'est pour la vie maternelle. OK. Super! Alors, Eduardo, primeiro, parabéns pra você. E pessoal que tá aqui, contem aqui como é que vocês acharam, se vocês conseguiram aproveitar a aula dele, ou não, porque o nosso objetivo é claro, é que ele faça uma aula, mas também que vocês possam aproveitar. E Eduardo, eu queria te dar os parabéns. C'est très bien, foi muito interessante, eu aprendi um monte de coisa, e é isso que eu acho massa, né? Que quando a gente ativa o francês, não é que você fica aqui decorando verbo, frase, frase feita, não, você fala do que é importante pra você, da sua vida, e da sua, da sua vivência, né? Das suas experiências. Isso é muito legal, porque é isso, é uma troca real, é um foco real na comunicação. Óbvio que tem coisas que eu fui ajustando com você, no meio do caminho, vocabulário às vezes que você não sabia, etc. E eu vou te chamar aqui a atenção pra um detalhe, eu quero que você faça, uma revisão dos marqueurs temporels, que eu vi que você tá com bastante confusão, que é quando é que eu falo desde, enfim, desde, quando, sabe? Algumas palavrinhas que em francês podem causar um pouquinho de confusão, depuis, que é desde uma data inicial, jusqu'à, significa até, ou il y a, significa há tantos anos atrás. Então essas coisas são importantes que você faça uma revisão e use nas suas situações de comunicação, que na verdade são coisas que a gente usa o tempo todo, sem nem perceber. Só que se a gente aprende só pela gramática, pela via da gramática, a gente esquece rapidamente. Como você tá usando em contextos reais, e como você é do Perfeccion, você tem que escrever textos, por exemplo, isso vai te ajudar demais a conseguir se expressar melhor, com mais propriedade. Essa é a minha dica principal, assim, que eu queria que você tomasse esse cuidado, porque vai ser um grande avanço pra você. E eu queria saber como é que foi pra você a aula. Foi muito bom. Posso falar em português agora? Vim, meu senhor. Não, é. Jean-Palet, francês. Não, eu gostei bastante. É sempre um desafio, né? Acho que é um desafio a gente poder se colocar, assim, numa situação de ter que falar, né? Porque é só assim que a gente aprende, né? Colocando em prática de verdade, falando do nosso cotidiano, da nossa situação real, né? Eu acho que foi muito proveitoso, muito bacana. Recomendo pra todo mundo que é aluno e receber o convite, que responda pra participar, porque vale muito a pena, assim. São momentos, assim, importantes, justamente por conta desse feedback também que a gente tem teu depois, né? de ir com o professor e atender. E realmente, assim, é uma dificuldade que eu percebo, eu sinto que eu também preciso melhorar um pouco, prestar mais atenção, estudar um pouco mais a questão dos tempos verbais, né? Os diversos passados, a questão do futuro também. Mas, enfim, e vocabulário. Como você é do programa do Imperfeccional, os textos vão te ajudar muito nisso. Isso é uma coisa que eu percebi também. Você tem um tipo de aluno que é, assim, o tipo de aluno que vai e fala. E você não para se você não tem certeza de um verbo, ou mesmo se você erra. E, às vezes, é um tipo de coisa que você não vai conseguir se corrigir também, mesmo com o professor te falando, olha, aqui é tal verbo, aqui é tal tempo. Isso não vai te ajudar tanto. Mas, na escrita, é o momento que a gente tem um outro ritmo de treino, né? E aí, quem já chegou no nível intermediário ou avançado no idioma, precisa escrever, né? Na verdade, desde o começo. Mas, se chegou nesses níveis, precisa escrever. E precisa escrever de uma forma formal, sabe? Não um bilhetinho. Não se contentar em mandar bilhete. Vocês têm que aproveitar, porque a escrita é uma grande oportunidade para a gente ajustar essas coisas. E, depois, isso reflete diretamente na forma como vocês falam. Então, quando a gente fala assim, ah, escreve um texto por mês, é um convite para ter esse olhar mais cauteloso, sabe? Mais cuidadoso com o seu aprendizado. Então, não sei se você está escrevendo esses textos, mas vale a pena. Tô, tô. Eu tenho que confessar que o de abril eu não mandei. Não, de abril? Ainda, ainda... Não, o de março. O de março, desculpa. O de março eu não mandei. O de março eu não mandei. Mas o de abril eu tenho que concluir que até dia 7 de março. Mas essa questão da produção textual ela é importante também, não só pelo curso de línguas, né? Pelo curso de francês em si, mas também profissionalmente para a vida da gente. Porque a gente que já saiu da escola, da faculdade há muito tempo, profissionalmente, na nossa vida, a gente também já tem uma certa... A gente acaba criando dificuldade para fazer a produção textual. A gente não tem o hábito de escrever em português. Então, daí isso acaba sendo uma dificuldade ainda maior porque você vai fazer um curso de línguas e daí você não tem o hábito de escrever em português e tem que escrever em francês. Então, esse empurrão, essa obrigação de escrever em francês, a gente pode também usar para criar o hábito da escrita e desenvolver essa habilidade em português que vai ajudar profissionalmente. Por isso que eu sempre falo francês abre portas que às vezes a gente nem imagina. Porque melhorando a escrita, tipo, é isso que você está falando, né? A gente melhora o nosso raciocínio de como que eu preciso me colocar em ação. Hoje eu estava falando para alguém em alguma live, agora eu já esqueci para quem que era. Mas é assim, você acha que você vai passar em uma entrevista de emprego e o empregador vai querer uma pessoa super passiva que espera as pessoas falarem as coisas que tem que fazer, etc. Ou quer uma pessoa que seja ativa, que vai em busca do conhecimento, etc. Com certeza, qualquer empregador no mundo quer um funcionário, um parceiro, um colaborador que seja realmente ativo, proativo, que vai adiante. Então a gente aprender francês dessa forma é uma coisa que vai se refletindo em outras camadas das nossas vidas. E a gente vai levando, né? Que nem quem fala Ah, eu acho que francês é chique. Se você acha que francês é chique, você se aproximar dessa língua é você trazer isso pra você. Então cada um vai ter um imaginário diferente e vai ter uma experiência levemente diferente. Mas o francês de fato abre portas. Seja as portas da migração, seja as portas de profissionais ou coisas que a gente nem imagina que podem acontecer. É, e no Brasil nós temos muito esse costume, né? Mas profissionalmente na Europa pra quando você vai aplicar o currículo... Tem que escrever uma carta. Tem que servir uma carta de motivação, né? Porque você tá querendo participar, entrar pra empresa. Então, é uma necessidade, né? Pra quem tem intenção em morar fora, quase todos os países tem esse costume, esse hábito, né? E mesmo pra quem... Você sabe que hoje, por acaso, eu caí em duas coisas muito interessantes. Eu caí numa pesquisa que fala que as empresas francesas são as que mais contratam no Brasil. As multinacionais francesas são as que mais contratam no Brasil. Então, imagina, já tem isso. Tipo, a gente tá vivendo um momento de crise, as multinacionais são lugares mais estáveis pra se trabalhar de alguma forma, né? Que tem uma estabilidade financeira, econômica, um pouco maior. Então, se você pensa, L'Oreal, Carrefour, todas as mineradoras, você falou de Luxemburgo, mas muitas mineradoras são francesas também ou suíças, enfim, construtoras, etc. Então, a gente pensa... Isso, energia. E aí, o que a gente tem que pensar, transporte, etc. Mas, o que a gente tem que pensar é, é uma oportunidade pra quem mora lá, mas também é uma oportunidade pra quem está aqui pra conquistar um destaque na sua profissão, seja qual for a sua profissão. Mas, se você tem a capacidade de você se comunicar em outro idioma, e no caso francês, que é esse idioma, que é um idioma falado em todos os continentes, um idioma super importante no mundo dos negócios, etc., e nessa elegância toda, você já se destaca infinitamente. Então, eu caí nisso, e eu caí numa outra coisa curiosa, que parece que vai ter um salão de contratações de empresas francesas do dia 10 ao dia 16, que é exatamente as mesmas datas do meu evento, por coincidência total. Mas aí, eu caí nessas duas coisas, falei, uau, olha, o mundo mostrando oportunidades, onde as pessoas, às vezes, nem enxergam que tem, né? Muitas vezes, as pessoas falam, ah, eu quero sair do Brasil, e aí pensa, ah, pra onde eu vou? Não pensa, às vezes, que poderia ir pra um país de língua francesa, quando são grandes oportunidades que tem nesses países. Não é verdade. Isso é breve. Mas, mas, enfim, a gente, agora foi pra outro assunto totalmente diferente, mas, bravo, e olha, espero que você compre essas revistas com suas filhas, que você vai ver que é muito legal e que você vai aprender pra caramba também. Com certeza. Super, super, um grande merci, Eduardo, Erika Singer. Se tu puder, depois de me mandar, o nome da editora, O nome do quê? Da editora? Da editora, O título é Popi, né? É, os dois, as duas revistas são de uma editora que se chama Bayard. Bayard. Se escreve, eu vou escrever aqui pra você. Bayard. Ai, você já escreve. Senão eu esqueço. Ó, Bayard. Uma revista que é pra criança de um a três anos se chama Popi. E a outra revistinha se chama Mes Premières. Belles Histoires. Mes Premières Belles Histoires. O legal dessa segunda, Mes Premières Belles Histoires, é que todo mês vem uma história em áudio que você consegue ouvir no site. Então também da fraternidade, você pode colocar de fundo pra ela, se tá tomando café da manhã, põe lá. Ah, legal. E aí você vai ter ouvido também. Super, super. Um grande merci. Um grande, grande, grande bravo a você. Biso. E à très bientôt no Programme de Perfeccionement. Tchau, tchau. Merci. Au revoir. À la prochaine. À la prochaine, Eduardo. Super. E é isso, minha gente. Hoje vocês conheceram o Eduardo, que é um ativador do Programme de Perfeccionement. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã, 10h20, estamos de volta. Amanhã, 10h20, 10h20, vai ser que é feverequilizar, momento em que nós podemos interagir juntos. Você pode me fazer suas perguntas, me contar sobre como você tem estudado, me pedir ajuda e o que quer que seja onde vai. A gente se vê amanhã, às 10h20. Gros bisous. À très bientôt. Tchau. Tchau.